Eu escolhi trabalhar com o tema de engajamento de pais porque eu acredito que o papel do pai na educação do filho é fundamental. A gente entende que uma vez que a família está próximo da escola, a gente consegue ter índices melhores educacionais que estão extremamente vinculados a isso. Vendo o projeto como um todo, acho que o maior aprendizado que a gente teve foi compreender a complexidade quando você trabalha com o problema da área da educação. São muitos atores envolvidos, tem muita questão de até onde a gente pode ir, até onde não é da nossa governança. Compreender como estruturar um modelo de negócio que possa abarcar as famílias de menor renda, trazer as populações para dentro do programa. Entender o problema de fato e explorar o problema de forma que eu consiga entender a dor de quem de fato vai precisar da solução que eu vou criar. O programa fez crescer nos últimos três meses, no mínimo uns dez anos, eu acho. Acho que uma questão bem importante do projeto, que foi para a gente também super importante, foi a gente conseguir compreender cada vez mais qual é a causa raiz que gera a falta de engajamento dos pais no ambiente escolar. Isso permitiu que a gente desenvolvesse uma solução muito eficiente para trabalhar esse problema. E acho que esse foi o principal aprendizado e, conceptivamente, o principal aprendizado que vai perdurar nos próximos anos. Acho que o maior diferenciado desafio é o poder de troca que a gente tem ao longo dele. Então a gente trocou com pessoas do mundo inteiro, literalmente, a gente trocou com pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, da África do Sul. Então isso trouxe para a gente diversas visões de mundo, visões de problemas educacionais, múltiplas habilidades que cada um foi trazendo para o grupo. Então eu acredito que o maior diferencial seja esse poder de unir as pessoas para dialogarem em prol de um bem comum, que é a educação. Acho que o maior aprendizado que eu tive com relação ao programa foi entender com profundidade como é que eu posso direcionar um problema de uma forma eficiente. Eu gosto de falar que quando você tem um norte muito claro e você tem muita gente boa junto, não tem como dar errado. Então, para mim, acho que o maior ponto é ter conectado esses dois lados, ajudar a gente de fato a construir soluções reais e efetivas para resolver os problemas que a gente tem hoje no Brasil.